E aí pessoal, aqui é Marcelo da Super Game Talk, e hoje nós vamos fazer mais um episódio do Street Fight. E hoje é dia do Fank. Confesso que eu vi esse cara aqui nas outras histórias. Não gostei dele não, muito ruim, mas como a gente quer fazer todos os personagens que a gente conseguir, vamos fazer a história dele. Então galera, queria agradecer a todos os inscritos, continuem se inscrevendo, ajuda a gente a fortalecer o canal. Deixa aquele like maroto, aquele comentário saudoso, vou rodar a vinheta e vamos pro play. Eles são o Nugu Hau, um dos maiores cartelais da Ásia. Parece que eles aliados com o Shadow Lua no mês passado. O cartel é conhecido por kidnaping crianças. Eles treinam eles e usam eles como assassinos que levam weaponizados. Hoje eles vêm para mostrar o seu vassalagem. Vassalagem? Que brilhante, brilhante, brilhante. Esse cara realmente deveria ser o novo Fank do Nugu Hau? Olhando para mim, faz meu sangue frio frio. Espere, guarda-se. Mesmo do seu olhar, eu ouvi que suas habilidades e o uso de mãos que excedem toda a geração anteriormente. Sua ataca é definitivamente o mais potente que jamais viu. Mesmo se ele apenas te abraça, ele vai eventualmente se derrubar a nada. A mão de mãos que matem usando o sangue natural que produzido dentro do corpo do usuário. Como crianças, eles desenvolvem imunidade através da exposição controlada. As pessoas que não conseguem isso morrerão. Eles morreram e morreram e morreram e morreram. E só o que sobreviver pode se tornar o assassinato escolhido. Por isso eu estou aqui. O grande Lord Bison. Você permitiu que o grupo de Nugu Hau se tornasse parte do Xadolu. Nós estamos muito apreciados por essa generosidade. Como proof da nossa loyalidade, nós viremos para oferecer um entretenimento. Vocês são todos fãs. Que tirando ai meu amigo. Você acha que você vai bater no Bisa? Provavelmente eu vou ganhar dele aqui gente. Mais ou menos. O cara está tirando que vai ganhar do Bison. Bom. Que especial idiota! O poder poderia resistir a minha amizadeira. Isso não deveria ser possível. Eu sei que meu nail derrubou muito tempo para matar qualquer homem. Seria muito tempo antes que a amizadeira. Só precisamos sobreviver até que isso aconteça. Agora, se inscreva em seus cobrados em morte. Eu não vou contar com você! Eu vou sobreviver isso! Eu vou permanecer no site que matou, não que é matou! Eu não posso contar com você! Mini novo! É a primeira vez que lutador às vezes com o mesmo cara. Para, velho! É muito ruim esse cara. Isso aqui é o Bizon. Destrói o ganha. Isso não pode... Estúpido! Sua indústria não funciona em mim. Não pode ser! Eu lhe dê tantos deslizos profissionais. O tempo já passou. Meu deslizou a sua habilidade de matar qualquer creature vivante. Não, não importa agora. Eu não vou ser morto aqui. Eu vou sobreviver, não importa o que. Por favor, me deslizem. Desde agora, eu sou eternamente seu para exigir, Senhor Bison. Eu não tenho necessidade de deslizos profissionais. O que? Eu sou tão bom. Em Shadolu, só aqueles, que têm verdadeira força, vão sobreviver. Você veio contra meu poder. E sua força é a única razão por que você está vivo. Se você perdeu essa força, sua morte estaria certa. O sobreviver é tão simples. Esse homem é... Esse poder... É... Que poder! Para ele, o meu poço foi apenas como uma única espécie. Seu poder... Seu poder é além dos mais fortes poços que eu conheço. Esse homem não está apenas no sentido de matar. Ele vai prestar morte em todos os seres vivos. Eu vivo, sabendo que todo dia poderia ser o meu último... Um do estilo... Há poder ultimamente! Existe! Eu tenho que ganhar mais poder para ser de uso com esse homem. Eu vou eliminar nossos obstáculos, preparar a batalha e ajudar o Lord Bison conquistar esse mundo! É galera, foi! Mais um episódio aí! Galera, quero agradecer aí a todo mundo que está inscrito! Muito obrigado novamente! Por favor, se inscrevam! Continue falando para os seus camaradas que tem canal de game novo na parada! E vamos para a frente! Gente, muito obrigado! Aqui é o Marcelo... Marcelo da Super Game... Tói gagueja hein! Que vos deixa e tchau!